Fala galerinha, e aí? Estamos mais uma vez para falar de Shiba Inu com o meu estilo de trazer notícias, trazer assuntos relacionados a nossa Shiba Inu e outras criptomoedas. E hoje galera, confesso para vocês que não estou muito feliz com esse negócio não, viu? Estou muito feliz com essa perseguição contra Shiba Inu não, né? Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. E não se esqueça, deixe a hashtag Shiba Inu e vamos aí em defesa da nossa Shiba. Galera, olha só, Shiba corrigindo aqui nesse exato momento, vocês estão vendo aqui no gráfico, certo? Vocês estão vendo aí a velhinha de força vendedora fazendo com que Shiba, nessa tarde, nesse finalzinho aí do dia de domingo, dê uma corrigida bem grande por conta dessa força vendedora. Aí eu te pergunto, gente, o que será essa força vendedora? O que está acontecendo com a nossa querida Shiba Inu? Aí, beleza, eu falei para vocês no outro vídeo que está sendo criada aí em volta de Shiba Inu, toda sendo arquitetada, né? Pessoas querendo fazer com que Shiba derreta, pessoas com alguma causa aí secundária interessadas com que Shiba faça um mergulho. Todos nós sabemos que essas pessoas estão interessadas em que Shiba faça um mergulho, para quê? Para eles poderem comprar bastante, sabendo que temos a possibilidade de que Shiba valorize aí no médio e longo prazo. Mas olha só, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês. Edward Snowden avisa aos proprietários de Shiba Inu de arriscar todas as suas economias em dinheiro de clone de cachorro. Edward Snowden acessou o Twitter recentemente para alertar os detentores do Shiba Inu contra apostar alto na criptografia meme. Ele afirmou que as pessoas deveriam evitar gastar seu dinheiro do aluguel na esperança de obter grandes retornos de Shiba Inu. As criptomoedas de meme sempre foram um ponto de ceticismo entre os especialistas. Agora, adicionando lenha fogueira está Edward Snowden, que alertou aos investidores para que não injetassem seu dinheiro nessas moedas. O comentário de Snowden vem logo após a moeda canina Shiba Inu ter visto um aumento recorde de preço no mercado de criptomoedas. Um rali liderado por investidores viu o preço de Shiba Inu disparar mais de 300% em valor em um período de 3 dias na semana passada. A criptomoeda baseada no popular cão Shiba Inu cresceu além da capitalização de mercados de várias grandes empresas, destronando a Dogecoin como a criptografia meme mais valorizada. Vários especialistas desde então têm sido ainda mais claros sobre o perigo iminente de Shiba Inu de perder o dinheiro dos investidores. Entrando na fila está Edward Snowden, o denunciante conhecido pela divulgação pública de informações altamente convidenciais da Agência de Segurança Nacional, NSA, feita por ele em 2013. Snowden agora tweetou que as pessoas devem considerar cuidadosamente sua chance de lucrar com exagerados criptomoedas. Aí galera, venho aqui falar com vocês, sabe por que esses caras estão indignados, sabe por que eles estão indignados? Porque aí você vê projetos gigantescos, que eu nem falo aí gente, Bitcoin e Ethereum, né? Aí vamos tirar daqui dessa lista Bitcoin, Ethereum, vamos tirar o Binance Coin e o Ethereum. Aí você vê Cardano, Solana, XRP, Polkadot e Dogecoin. Esses caras estão incomodados porque Shiba Inu tá fungando no cangote deles aí, trazendo uma capitalização de mercado aí gigantesca e Shiba Inu tá aí com 38 bilhões, né? Indo pra 39, quase 40 bilhões aí de capitalização de mercado, entendeu? Shiba Inu tá aí pronta, né gente, pra atropelar daqui a pouco Polkadot, XRP e Solana. Aí vocês pensam o quê? Os caras falam assim, poxa, essa moeda meme foi criada, não tinha fundamento nenhum, meme, um desenho, será que a gente vai deixar esses caras passarem a gente? Será que a gente vai deixar esses caras atropelarem a gente? Onde vai ficar o nosso nome? A gente devia tá subindo lá pros primeiros lugares, mas aí vem um meme, o cachorro vira lá e tu ultrapassa a gente. Olha só, tem muita gente interessada em fazer com que Shiba Inu despenque. Se você tem uma moeda meme que dizem aí que é uma fraude, se você tem uma moeda meme aí que estão falando tudo isso dela, falando mal dela, depois dela ter valorizado tanto. Se tu pegou lá desde o começo a valorizar a ação, você se deu bem, entendeu? Você entrou agora aqui no topo, você vê uma correção, tu começa de mimimi, chorinho, nutelagem, entendeu? Coisa de menino criado assim, com muita nutela e leite. Aí a gente vê Edward Snowden, todo mundo já conhece aí, sabe quem é Edward Snowden, querendo deteriorar mais ainda a imagem de Shiba Inu. Então galera, se uma criptomoeda dessa, entendeu? Tá no mercado aí, que dizem que é um mercado de alta segurança. Uma criptomoeda dessa que vem apresentando diversos projetos, vem ganhando o apoio de diversas pessoas, inclusive famosos aí mundo afora, né? Vem ser chamada agora de scam. Falando que ela pode arrebentar a qualquer momento. Certo? Aí eu te falo, ela tá aí ranqueando entre as 10 maiores. Então por que se esse é um mercado tão seguro, será que não tem um órgão fiscalizador que tivesse parado ela antes de chegar aqui, não? Entendeu? Nós sabemos que qualquer criptomoeda pode correr o risco de qualquer momento ruir, derreter, desaparecer. Aí beleza, logo Shiba Inu. Por que que não falam isso de Dogecoin? Que foi um meme que foi criado ainda, beleza, pela cabecinha deles ainda pior do que a Shiba Inu foi criada. Por quê? Só porque o Elon Musk apoiou aí Dogecoin? Então galera, eu vou falar o seguinte. Olha, do mesmo forma que Shiba Inu cresceu muito no hype, porque a quantidade de pessoas que entrou fez Shiba Inu dar esse pump aí devido a capitalização de mercado de Shiba Inu. Certo? Fez dar esse pump. Essas pessoas aí estão querendo derrubar. Mas eles estão querendo derrubar, sabe pra quê? Não é só por derrubar não, gente. É pra que Shiba Inu dê aquela corrigida gigantesca, pra que eles peguem um fudo e entrem sabendo da possibilidade de Shiba Inu aí ter altas valorizações maiores do que essas que Shiba Inu teve aí ao longo de um ano, 1 milhão por cento, conforme vocês viram. Então é aquela hora de você colocar os seus neurônios pra raciocinar? É a hora de você bater de frente com aqueles haters que vem um ou dois entre mil e vem dois ali querendo plantar a sementinha, aquelas ervas daninhas, aquelas ervas daninhas, querendo ir falar de Shiba Inu. Aí os caras falam dos canais, igual eu falei pra vocês, se metendo no pau nos canais, os caras vêm falar que os canais são subcanais. Cara, então faz o seguinte, cria um canal e defende a tua ideia, sabe? Vai angariar seguidores pro teu canal, pra tua forma de pensar e vai lá divulgar lá que Shiba Inu, que Baby Dogecoin, que Doge Erlon, Então, se o que você quiser falar que é fake, que é scan, é, vai lá, faz o canal, faz isso. Mas olha o que é o seguinte, aqui é um projeto Shiba Inu, entendeu? Shiba Inu não é qualquer coisa, Shiba Inu vem apresentando projeto atrás de projeto, valorização atrás de valorização. E você vem perguntar quando foi que Shiba Inu explodiu? É porque eu acho que Shiba Inu explodiu, acabou explodindo o teu cérebro e você não sobrou nada pra raciocinar. Hoje você vive vegetando aí na internet, entendeu? E olha só, galera, eu acho que esse tipo de coisa vai fazer com que você perca muito dinheiro, sabe por quê? Você vê essas notícias aí, arrebentando com Shiba Inu, aí você entrou no topo, aí você começa a ver o teu dinheiro ali diminuir, né? Diminuir porque a quantidade de chip continua a mesma, mas o teu dinheiro vai diminuindo. Aí você começa a refletir, pensar em cima dessas notícias aí. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai, não, vou vender logo antes que meu dinheiro vá todo embora. Aí você vende os 200 reais lá na sua carteira e some esse dinheiro depois quando você vai comprar besteira aí de balinha, pipoca, que você nem vê, entendeu? Então, galera, fiquem de olho aberto aí, porque se estão fazendo isso pra acontecer igual nós estamos vendo aqui hoje. Isso aqui não é derretimento, isso aqui é correção. Olha o tamanho dessa força compradora. Aí o máximo que pode acontecer é igual sempre aconteceu aí com Shiba Inu ao longo da história. Ela sempre fez essa movimentação, gente. O que vocês estão achando aí demais? Olha só, não estou te dando indicação, não estou te dando a dica, não estou mandando você segurar, não estou mandando você comprar porque eu não mando nada. Eu só trago pra vocês a visão. Eu mando pra vocês a visão, só isso. Vocês veem se vocês concordam ou não. Porque, olha só, é legal trazer a notícia, ó, vai explodir hoje. E ela dá aquela explosãozinha. Ela, pá, vai. Mas só que é o seguinte, eu vejo muita gente abandonar o barco quando vê a pancadaria chegar, né, gente? Aquele negócio, igual nós que era na época de escola. O cara botava pilha, pilha, não, nós estamos contigo na hora do intervalo, pá. Nós estamos na hora da saída, na hora da saída, lá tu vamos. Aí tu olhava pra trás, não tinha ninguém. Mas é o seguinte, a gente tem que analisar, pelo menos eu, meu ponto de vista, se nós formos apanhar, vamos apanhar todo mundo junto. Vamos apanhar todo mundo junto, vamos até o final aí com Chiba Inho. Isso aqui, gente, enfia coisa na cabeça de vocês, não é derretimento, não. Quando é que vocês vão entender isso? Vocês não sabem o que é derreter, não, gente? Derreter é quando você bota um gelo na pia, ele derrete e sai pelo ralo. Nunca mais você consegue pegar aquela água ali. Isso aqui é correção. Não, isso que vocês têm que entender, os caras estão fazendo uma jogada pra fazer Chiba Inho mergulhar, eles comprarem mais. Essa é jogar o mercado, gente, não existe nem gente boazinha, não, existe amiguinho, não. Nem aqui no mercado de criptomoedas, nem aqui no mundo real, entendeu? É isso que tá acontecendo. Os caras estão querendo fazer, ela tá uma corrigida bem grande pra eles comprarem mais. Quantas vezes Chiba Inho não fez isso? Você pega, você traz o gráfico aqui pra trás, aqui, e aí? Quando ela teve essa movimentação toda, ela veio lá e fez a corrigida de São Gigante. Ela derreteu? Teve apocalipse zumbi? Foi o fim do mundo? Teve arrebatamento? Não, não teve, galera. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter confiança. É igual eu já falei pra vocês. Onde é que nós vamos nos agarrar se não for no mercado de criptomoedas? Se for assim, nenhuma das criptomoedas que tá aí, figurando aí, com o Emerge Cap, são de confiança. Porque elas podem também, a qualquer momento, desaparecer. Entendeu? Então, basta a gente ter inteligência pra saber que os caras estão querendo fazer uma movimentação aí, pra eles comprarem mais. Simplesmente isso. Ah, você acha que o cara não pode ganhar ali milhões pra inventar uma historinha, não? Entendeu? Será que os caras não podem, não? Se, digamos aí, se influencer aí de subcanais como o meu, que foi chamando aí, às vezes, de cada mil, aparece um, apareceu um, um, primeira vez que eu falo isso no meu canal. Um influencerzinho igual eu aí, sabe? Um blogueirinho recebe e-mail aí, igual eu recebi e-mail hoje me oferecendo dois mil dólares pra me fazer propaganda de uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, sabe? Eu poder oferecer essa propaganda aqui no meu canal. Mas eu não quero oferecer, entendeu? Eu não quero oferecer. Eu já tive várias parcerias, respeito. Até agradeço pelos caras que querem me colocar aqui pra fazer parceria, mas eu não posso fazer isso. Entendeu? Esse não é o meu intuito, entendeu? Eu tô aqui, ó, dentro do YouTube já faz 12 anos, gente. Entendeu? Eu ganhei pouco dinheiro lá no YouTube no começo. Aí depois eu vim pra oferecer suporte pra galera da contabilidade, na área de tecnologia, caixa econômica, essas coisas. Entendeu? E vim fazendo meu dinheiro na luta. E eu não vou, sabe, baixar a cabeça agora. Eu gosto de Shiba Inus. Não adianta. Eu sou apaixonado por Shiba Inus. Então, abro o olho de vocês aí. Hoje, é simplesmente pra gente fazer, digamos assim, fortalecer aí o nosso subconsciente. Ter uma mente blindada. Todas essas notícias vocês vão ver aí como que eu tô falando que é verdade aí que os caras estão armando aí o complô aí pra derrubar Shiba Inus. Mas aí, vocês são fortes. Vocês são milhões aí. Entendeu? Se vocês se uniram, ninguém derruba não. Tá bom? Então, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.